Senhor presidente Nicoletti, primeiro parabéns pela sessão solene e aqui também a nossa deputada Cristiane Aredi, que carrega na pele e na vida a história de algo muito grave que aconteceu com relação ao acidente de trânsito. Eu queria dar como lido o meu pronunciamento, aproveitar esta ocasião, de falar sobre a questão das cadeirinhas que protegem vidas de crianças, o farol acesa durante o dia nas rodovias que protege vida, evita acidentes frontais, atropelamentos, considerar o exame toxicológico é importante para manter as condições daqueles que são profissionais de transporte de cargas no país. Por isso quero deixar aqui como lido e registrar mais uma vez os parabéns pela sessão solene, especialmente aos profissionais rodoviários do Brasil.